Dragon's Dogma é considerado um dos melhores RPGs ocidentais, um dos melhores RPGs ali do 360, da geração 360, é um jogaço de RPG medieval. E é óbvio que a galera ficou muito na expectativa e queria muito, muito, muito que a Capcom fizesse um Dragon's Dogma 2. E agora que a gente teve o trailer aí, finalmente a gente teve várias coisas anunciadas, mostradas, e eu quero falar um pouquinho de tudo que você precisa saber sobre Dragon's Dogma 2, pra você ficar animado ou não, e você entender um pouquinho porque que eu curto tanto esse game, embora eu esteja muito tempo sem jogar o primeiro jogo, eu vou revisitar, inclusive vou trazer a história pra todos aqui no canal em breve. Mas vamos falar de Dragon's Dogma 2 aí, que pra mim, resumidamente, é basicamente uma versão melhorada do primeiro jogo depois de anos, numa engine nova, com tecnologias novas, mas ainda mantendo o estilo do jogo original, até o estilo artístico do jogo original. Vamos comentar sobre ele, clica aí na descrição pra concorrer ao Playstation 5, e vambora pro vídeo. Então, o Dragon's Dogma 2, a primeira coisa que a gente precisa falar é que é um jogo que vai estar localizado em português do Brasil, nas legendas, ele não vai ter dublagem PT-BR, mas ele estará localizado com legendas em português, diferente do Dragon's Dogma clássico lá, que não tinha traduções. No jogo, né, ele se passa ali em questão de dois reinos, com atletas meio políticos lá, mas, assim, o que vocês mais precisam saber sobre a história, é que, a princípio, ao que tudo indica, foi falado que o jogo, ele é um mundo paralelo. Então, assim, embora ele tenha coisas que são semelhantes, tipo, o Arisen, né, que é um personagem, que tem o nosso personagem, que tem o coração devorado por um dragão, é um mundo paralelo. Então, ao que indica, não há nenhuma conexão com a história do primeiro jogo, nem de cidades, nem de personagens, a não ser que sejam paralelos, assim, que não sejam realmente a história ali original. Então, o que tudo indica é que, assim, eles falaram pra gente que, se você não jogou o primeiro, se você não lembra, você não precisa jogar o Dragon's Dogma 2, tá? Então, ao que tudo indica, se você nunca jogou, você pode se interessar por esse jogo normalmente, que você vai se divertir com ele, tá? Então, essa daí é a principal base da história de Dragon's Dogma, assim, né? E, segundo, vamos falar uma coisa muito bacana, né, que chama muita atenção, que são as vocações. As vocações são, basicamente, as classes que a gente tem. As classes do antigo, né, era lutador, strider, mago, aí tinha as classes avançadas, que vinha guerreiro, ranger, sorcery, e a gente tinha as vocações híbridas, que era o Mystic Knight, o assassin, e o brabo, do Magic Archer. A gente tinha essas nove classes. Agora, no Dragon's Dogma novo, a gente tem algumas mudanças. A gente tem as classes clássicas, como, por exemplo, lutador. Utiliza escudo, espada, né, e ataca inimigos utilizando escudo, e fazendo essas variações de ataque. A gente tem o próprio arqueiro, né, que faz ataques longe, acerta inimigos que voam, por exemplo, e são bons ali, pra você ficar ali do back, atacando os inimigos. A gente tem o Tiff, que basicamente, né, é o Strider, que você é rápido, você causa ataques consecutivos bem rápidos, e você ainda tem uma ótima mobilidade, então você é muito bom de ficar desviando, atacando ali fraquezas do inimigo, e causando dano, por exemplo. E também, né, ele é bom pra poder roubar itens de NPCs e de alguns inimigos aí. A gente tem os Magos, que utilizam magias e mescla, mais ou menos, né, entre magias e encantamentos, que é como se fosse assim, né, um Mago que dá dano, mas que também bufa e auxilia alguns personagens. Então, você vai ter ali habilidades mágicas, mas você vai ter meio que habilidades de suporte também, que vai auxiliar os outros membros ali da party. Depois do Mago, a gente tem a classe nova, que foi apresentada pra gente, que é a Ilusionista, né, a Trickster, que essa classe é bem interessante, tá? Você utiliza essa arminha, que é tipo aqueles incensos, né, e você cria ilusão pra derrotar inimigos. Ela é uma classe meio, assim, suporte, mais pro suporte, mas também tem também as ofensivas, porque você pode criar, tipo, inimigos de fumaça, tem uma hora que ele cria um dragão de fumaça, é muito massa, talvez eu até jogue com essa classe. Então, ela tem ali habilidades ofensivas, mas o foco dela também é bufar os pawns, né, os parceiros, que a gente vai falar sobre eles já, se você nunca jogou. Temos o guerreiro, que aí, né, aquele foco, a harmonia de duas mãos, o maior ataque físico do jogo, detona inimigos, marretada na cabeça, brabo guerreiro, dispensa aí muita apresentação. A gente tem o arqueiro mágico, que vem lá do primeiro jogo, né, que você utiliza o arco, mas também, né, utiliza magias e ajuda ali no suporte de alguns aliados, é, né, a adaptação do Magic Art, que a gente tinha ali no primeiro jogo. A gente tem o Mystic Spearhand, que se eu não me engano, ele é meio que um Magic Knight, que a gente tinha no primeiro, né, mais diferenciado ali, que você utiliza agora uma lança mágica, e você tem ataques ali que você vai girando e tal, né, e você também utiliza, claro, magias, né, além dessa lança dupla, que é uma chamada, você vai utilizar magias pra paralisar inimigos, por exemplo, ou atacar inimigos de algumas formas diferentes. É uma das classes que eu tô tendendo a jogar também, que eu achei ela bem interessante, tanto quanto ilusionista. E por último, a gente tem o Magão, que é focado em magia destrutiva mesmo, magia zona, poderzão, explosão do Chakabum, é isso que o Mago faz. Então essas são ali as classes que a gente tem no Dragon's Dogma 2, as vocações. Uma coisa clássica, que é, tipo, a identidade do Dragon's Dogma, basicamente, é digital, que são os peões, os pawns. Os pawns, basicamente, é uma forma de você ter parceiros, meio que online, bem meio que online. Por quê? Se você nunca jogou, você vai entender agora. Basicamente, você tem o seu personagem, você cria o seu pawn. O pawn é basicamente um... o peão, né, que agora vai ser traduzido, basicamente é um NPC que você vai criar, igual você tira o Skyrim, os companions, você podia colocar armaduras, buildar ele, etc. Esse vai ser o seu pawn. Entretanto, as pessoas também podem ter pawns, os outros jogadores vão ter, e esses pawns vão ficar na internet ali. Então, por exemplo, tu pode entrar e invocar o pawn de um outro amigo que você tenha adicionado. Isso acontece, por exemplo, hoje em dia, se você entrar no Dragon's Dogma, você vai ver aqueles pawns extremamente fortes de pessoas que já jogaram há muito tempo, e jogam, talvez, há muito tempo, e você pode pegar eles e utilizá-los em batalhas. E você tem pawns de diferentes classes, porque cada um vai escolher a forma que quer criar esse peão, né? Então é mais ou menos assim, é um personagem, né, de um outro jogador, mas que quando você traz ele pro seu mundo, ele é controlado pela IA, mas a build dele é a que o outro jogador fez, os itens são que os outros jogadores deram, então é mais ou menos isso. É uma IA que controla um companion de um outro jogador no multiplayer. Então é isso que eu falei, não é bem multiplayer, né, porque é controlado por IA, mas ele tem essa sincronização, né, da build de quem montou aquele pawn ali, aquele peão, foi montado pra você usar, e você pode utilizar, inclusive as pessoas vão poder utilizar o seu, se elas quiserem. E sobre esses peões agora, né, é que eles tiveram uma grande melhoria na inteligência artificial deles, então eles estão bem mais úteis, mais produtivos, dão melhores dicas, por exemplo, e também eles possuem habilidades únicas, como foi mostrado no último showcase, porque a gente tem outras raças, como, por exemplo, os elfos, e os elfos, eles falam a língua deles própria. E aí, né, você tendo um peão ali do seu lado que tem uma função que consegue entender esse tipo de linguagem, você vai conseguir entender o que os elfos estão falando, então existem habilidades e tipos de habilidades que vão te auxiliar dependendo da situação pra você recrutar pessoas diferentes e ficar alternando os pawns ali, tá? O jogo tem uma coisa bem legal, né, que os cenários estão bem destrutivos. A gente consegue ver aqui, e além de agora, que eu senti que a gente tem inimigos bem maiores e mais gigantescos. No primeiro jogo, a gente já podia escalar inimigos, mas agora parece que a escalagem ficou um pouco mais forte neste game, tá? E isso abre margem pra diversas formas de você derrotar um monstro. Tem monstros gigantes, como eles mostraram lá que você pode escalar e derrotar o ponto fraco, mas, necessariamente, você não precisa escalar, você pode ficar com um arqueiro de longe fazendo isso. Então, existem diversas formas e liberdades. Uma coisa que eu achei muito legal, né, é a liberdade de formas que eles querem colocar você pra derrotar os monstros. Enquanto você tem esse monstro que você pode fazer isso, tem outros monstros, por exemplo, que você pode, tipo, quebrar uma barragem e vai sair água pra atacar ele. Ou você pode quebrar uma ponte, derrubar inimigos daquela ponte. Então, o cenário, ele faz parte do combate do jogo, se assim você quiser, pra facilitar a sua luta. Isso é bem legal. Fora, né, claro assim, ainda vai poder escalar esses inimigos. E os inimigos parecem muito legais, mais legais que o primeiro, que já tinha inimigos muito bacanas, né, mas eles estão bem mais épicos. Talvez é porque também da evolução gráfica tá muito massa, muito legal de se ver. O combate e a movimentação do personagem vai variar muito ali do tipo de classe que você tem. Você tem ataques fortes, ataques fracos, você tem, tipo, uma barra de estamina que ela pode depletar e o seu personagem fica, tipo, cansado, fadigado. Você tem tipos de esquivas diferentes dependendo da classe. Você tem diversas formas de abordar inimigos que são bem trabalhados pra cada classe. Cada classe tem realmente uma peculiaridade. E você pode, se você quiser também, trocar de classe usando o dinheiro do jogo. Você vai lá e troca a sua classe se você quiser, né, e você pode ficar mudando caso você ache interessante aí. E o jogo também tem as side quests que a gente pode fazer que vão torcer pra ser interessante. A primeira que a gente viu conta uma historiezinha bem legal ali, embora ele não dê a conclusão, mas fala ali sobre você ajudar um elfo e tal, tem um monstrão lá. Então pode ser interessante. E a gente tem, por último, o fast travel do jogo que a gente usa os oxkarts, que são ali, tipo, os carrinhos, né, as charretes que você também pode ser atacado durante o fast travel. Então você vai ser interrompido pra ter uma luta e você, né, pode enfrentar monstros bem difíceis durante o fast travel. Se eu não me engano, isso tinha no primeiro. Mas, basicamente é isso, meus queridos. Esse aqui é tudo sobre Dragon's Dogma 2. Eu estou bem animado pra esse jogo. Quero muito jogar. Ele parece estar muito divertido. Ele parece ser uma evolução natural do primeiro jogo. Então, assim, parece que manteram muito a essência boa evoluindo o jogo em questão de jogabilidade. Estou muito animado. Isso aí é tudo sobre Dragon's Dogma 2 que vocês precisam saber. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco. Até a próxima. Tchau, tchau.